Boa noite para você que está nos assistindo nessa quarta-feira, seja bem-vindo a mais uma Quarta Viva e é um prazer te receber aqui na nossa igreja para participar dessa programação incrível que está acontecendo hoje, não se esqueça de seguir a nossa igreja nas suas redes sociais para você não perder nada, não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, os dados estão aqui na nossa descrição e aqui também na descrição nós temos um link onde você pode se identificar, deixar o seu nome, deixar também o seu pedido de oração, lembrando que a nossa igreja quer orar por você, a nossa igreja quer abençoar a sua vida através da oração, então não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e deixar o seu nome aqui nessa identificação. Você está na Quarta Viva e que hoje você possa ser muito abençoado por tudo que vai acontecer aqui. Deuteronômio capítulo 3 versículo 22 diz assim para nós, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus é quem lutará por vocês, que nessa quarta-feira você possa ter uma certeza no seu coração, Deus está lutando por você, dissipando as trevas no seu caminho, trazendo o seu reino e no final dessa grande batalha que você está enfrentando nesse momento, você vai poder dizer grande ao Senhor que lutou ao meu lado. Não se esqueça que durante esse louvor vai estar aparecendo um QR Code aqui na tela que vai te possibilitar fazer o depósito do seu dízimo ou da sua oferta. que você possa contribuir com alegria para a obra do Senhor que está sendo feita aqui. Caso você não consiga pelo QR Code, nós temos na nossa descrição os dados que vão te possibilitar fazer essa transferência. Adore ao Senhor com essa canção em nome de Jesus. O nome de Jesus Nós vamos adorar esta canção, talvez alguns conheçam, ou não, mas nós vamos adorar, nós vamos declarar que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Jesus. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor a algum, Jesus está aqui. Leva nosso quadro, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor a algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva nossos fardos Leva nossos fardos Pecado também Ele triunfou, sim Ele triunfou Estaremos livres Sem demorar algo Jesus está aqui Viverei Não morrerei O poder da Ressurreição É vivo em mim Sou livre Em nome de Jesus Viverei Não morrerei Com minha voz Resaltarei 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 Amar É vivo em mim Nome de Jesus Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E jogaremos grande ao Senhor Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E jogaremos grande ao Senhor Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Dissipando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E jogaremos grande ao Senhor Viverei 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 Não morrerei O poder da ressurreição É viver em mim Só me crierei No nome de Jesus Só nesse nome que há poder Viverei Não morrer Não morrer Com a minha voz Com a minha voz Resolverei E eu sei que sou Do lado Deus está lutando Dissipando as trevas Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo Então pra ti Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Dissipando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E jogaremos grande ao Senhor Deus está lutando Dissipando as trevas Aleluia Dissipando o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E jogaremos grande ao Senhor Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo Cai o inimigo E jogaremos grande ao Senhor Ele é grande Boa noite, meu querido irmão Minha querida irmã Em mais uma quarta viva Eu gostaria de alcançar você A sua vida Neste momento Afim de que você Pudesse junto conosco Mais uma vez Compartilharmos A palavra de Deus Que queremos Irar, transformar, mudar Alterar o curso Da sua vida Eu gostaria Eu gostaria de pensar com você Neste momento No livro de Atos Escrito por Lucas Atos capítulo 4 Versículo 32 Quando a palavra de Deus Ela nos diz Acerca da comunidade cristã E a palavra de Deus E a palavra de Deus Nos diz Da seguinte maneira No versículo 32 Da multidão Dos que creram Era um coração E a alma Ninguém o considerava Exclusivamente sua Nenhuma das coisas Que possuía Tudo porém Lhes era comum E quando nós pensamos Nestas verdades A gente pode Caracterizar a vida cristã Como uma vida cristã Que atrai A bem na verdade Eu gostaria de Pensar com você Sobre Que tipo de vida cristã Você vem tendo A nível de Atrair Outras pessoas Quando falamos De comunidade cristã Consideramos A cerca de vida cristã E esta passagem Que nós lemos Aqui Conversamos Estamos analisando Neste momento Foi de uma comunidade Chamada A igreja de Jerusalém A igreja primitiva A igreja que vive Em um contexto Difícil Em um contexto Revolucionário Em um contexto Em que O cristianismo Estava crescendo Mas aquelas pessoas Desenvolveram Um tipo De vida cristã Nesta comunidade Cristã Que levou Outras pessoas A serem Atraídas Por esta comunidade A bem na verdade Não adianta Nós vivermos Vida cristã Se a sua vida cristã Ela não atrai Aquilo que talvez Alguns chamam De vida cristã Não venha a ser Uma vida cristã Se a vida cristã Não envolver Outras pessoas Não envolver Outros Que precisam Conhecer Ou conhecerem A cerca Do amor De Cristo A palavra de Deus Fala claramente Que Nós devemos Amar ao Senhor Nosso Deus De todo o nosso coração De todas as nossas forças Mas também Nós devemos Amar ao nosso próximo Como a nós mesmos E vida cristã Que não envolve O próximo Vida cristã Que não leva Em consideração Outra pessoa Vida cristã Que não atrai Os outros É uma vida cristã Que Nós poderíamos dizer Que perdeu O verdadeiro sentido Da palavra Comunidade Cristã A bena verdade Vida cristã Ela está envolvida Pelo amor Abnegado Talvez Não estejamos Acostumados A ouvirmos Acerca da Abnegação Porque Abnegação Por vezes Para muitos Gera repulsa Para muitos Gera o equívoco Porque Abnegação Tem a ver Com sacrifício E nós Como seres humanos Quando pensamos Em sacrifícios Entendemos Que Este sacrifício Tende a nos remeter A nos direcionar A dor Mas o sacrifício Quando a Bíblia Fala acerca Do amor Abnegado O amor De Cristo O amor Que envolve Outras pessoas É aquele amor Que procura Se sacrificar Por alguém Aquele amor Que não necessariamente Tem que sentir dor Mas aquele amor Que Leve em consideração A vida A vida de outra pessoa Os propósitos Das outras pessoas É um amor Que visa Agradar As pessoas Ajudar Ao próximo E por vezes Nós não estamos Acostumados Com Acostumados Com este tipo De amor Esse amor Que tem o intuito De sacrificar De se sacrificar Verdadeiramente Por alguém O amor Abnegado De Cristo O amor Que o Senhor Exemplifica É um amor Que é incorporado A buscar Lutar Pelo bem-estar De alguém Queridos Não basta Tão somente Você Se preocupar Com alguém Vida cristã É muito mais Do que você Se preocupar Vida cristã Envolve você Lutar Por outra pessoa É você Dar a sua vida É você Por vezes Não se dar Por vencido Mesmo Em meio A negação Ou a rejeição Daquela pessoa Pelo qual Você está Se dispondo A amar E a lutar Por isso Que o amor Abnegado De Cristo É um amor Que Vem fazendo História Desde Tempos Antigos Desde o Velho Testamento Quando olhamos Acerca De um homem Que Procurou Ter esse tipo De amor Foi o amor De Abraão 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 Se envolveu Abraão Se doou Abraão Realmente Levou em consideração A vida Do Seu Do seu amigo Do seu irmão Daquele que fazia Parte da sua vida Daquele que era O seu próximo Chamado Ló Abraão Teve a sinceridade O cuidado A força De abrir mão Da possibilidade De escolher O seu futuro Através de uma terra Através de Ló Deixando que Ló Escolhesse Na frente dele Podemos dizer Acerca de Nemias Nemias Era o copeiro Do rei Nemias Era aquele Que estava Sentado Aquele que tinha Tudo a sua disposição Mas decidiu Abrir mão Da sua posição Da sua condição Para Ajudar Para auxiliar O povo De Israel Para que Buscasse A ser um povo Que Fosse direcionado Pela pessoa De Deus Queridos Não é suficiente Nós apenas Pensarmos E falarmos Destas pessoas Mas O maior Exemplo De amor O amor Que realmente Se sacrificou Por nós Foi o amor De Cristo Cristo Ele Verdadeiramente Se sacrificou Por mim E por você Para que Ele Em fazendo isto Nós também Pudéssemos Fazer Por outras Tantas Pessoas Por isso Que Não é a toa Que Este amor Abnegado É um amor Que Não espera As coisas Acontecer O amor Abnegado Não é aquele Que aguarda As coisas Estarem Tranquilas As coisas Estarem Serenas Mas o amor Abnegado Ele faz As coisas Acontecer E este amor Ele está Firmado Em nosso Senhor Como é bom Nós pensarmos Que este amor Abnegado É um amor Que Passa a ser Uma força Geradora De transformações Este amor Abnegado É uma força Que faz com que Venhamos a ter Outras atitudes Que mostrem Verdadeiramente Como devemos Nos comportar Neste mundo Por isso Este amor Em que A Bíblia Nos transfere Em que A Bíblia Exige Que tenhamos Para De fato Vivermos A vida Cristã Uma vida Cristã Que atrai Uma vida Cristã Tal como A palavra De Deus Nos fala Que É vivenciado Por uma Multidão Essa vida Cristã Precisa Ser Vivenciada Através De cinco Características Características Que São fundamentais Para sermos Relevantes Neste mundo Neste momento Neste tempo Presente Uma dessas Características É a unidade A Bíblia Nos fala Claramente Que Aquele povo Como nos diz No versículo 32 Da multidão Dos que Creram Eram um O coração E a alma E a alma Ou seja Existia Unidade A unidade Entendemos Que leva Conduz A identidade E a identidade De um povo A identidade De uma comunidade A identidade Da vida Cristã Passa A ser Referência No mundo Em que Nós vivemos Se existe algo Que nós estamos Ausentes No tempo Presente São referências De vida São referências De pessoas São referências De comunidades Por que não Dizer De instituições Enfim As pessoas Estão Carentes Carentes De Verem Uma referência Para Poderem Seguir Em frente Para alcançarem O objetivo Mas a Bíblia Nos fala Claramente Que Pessoas Que vivem Esse amor Que tende A se sacrificar Pelo próximo Esse amor Que tende A entregar Algo a mais É um amor Que gera Referências E por gerar Referências Passam A serem Alvos Alvos Da atração De tantas Outras Pessoas Não apenas Isto Esse amor Que gera Referência Permite Com que você Venha Se pertencer A determinada Comunidade Quantas pessoas Nós conhecemos Que estão Sem o referencial Estão sem Um propósito De vida Estão sem Saber o que Fazer Mas quando Entram Jerusalém De Jerusalém Foi uma igreja Que atraiu Foram vidas Que atraíram Tantas Outras Vidas Porque permitiram Que outras Pessoas Pertencessem A uma Família Cristã Foram São pessoas Que foram Que foram Valorizadas Foram Pessoas Que foram Cuidadas Foram Pessoas Sim Que foram Tratadas Sustentadas Pela oração e pelo teu cuidado Mas não apenas isto, vida cristã Comunidade que atrai Comunidade que passa a ser referência É uma comunidade que tende a seguir um caminho de um crescimento saudável Não é à toa quando este versículo 32 diz que da multidão dos que creram Ou seja, essa atração fez com que este evangelho, este cuidado, este amor sacrificial Passasse a atrair, a levar tantas outras pessoas ao conhecimento de Deus Queridos, esse crescimento saudável não é um crescimento necessariamente numérico Mas é um conhecimento das verdades de Deus É um conhecimento do princípio de Deus Ontem nós pudemos vivenciar esta verdade quando ouvíamos que A adoração, a verdadeira adoração Permite você enxergar além da dor Como é maravilhoso nós pensarmos que Em meio a dor, em meio a tristeza Em meio as limitações desta vida Quando você adora a Deus E verdadeiramente só tem a capacidade de lhe prestar a verdadeira adoração Aquele que conhece a Deus E quando você conhece a Deus Você tem a capacidade ainda assim de em meio a dor De em meio a perda De em meio a falta de emprego De em meio a problemas em meio ao seu lar, à sua família Você consegue adorar a Deus Porque você obteve Você alcançou o conhecimento de Deus Que lhe permite você enxergar Além daquilo que você está passando Este conhecimento é o que o mundo almeja Este conhecimento é o que o mundo deseja E neste tempo em que nós vivenciamos Vivenciamos este momento da pandemia Se existe um conhecimento Que precisa se fazer presente Ser alvo de atração De tantas outras vidas É o conhecimento de Deus Mas não apenas isto Quando nós pensamos em uma comunidade cristã que atrai Nós podemos dizer que esta comunidade É uma comunidade Que tende a ter uma fé contagiante E quando nós pensamos em uma fé contagiante É uma fé que ela é alcançada Ela é vivenciada Não apenas pelo fato de você ler Pelo fato de você simplesmente saber Mas melhor ainda É pelo fato de você conseguir experimentar Conseguir vivenciar Através da sua vida As experiências que a palavra de Deus Ela tem consolidado Tem servido de base Para tantas outras vidas Queridos Essa fé contagiante Ela traz sim Porque a mesma experiência Que você um dia alcançou em Cristo Quando as pessoas olham para você E percebem que você conseguiu Superar Alcançando este amor Você pode dizer que Você é um vencedor Por isso que não é à toa Que a igreja primitiva viveu Momentos extraordinários Momentos que até hoje Continuam a impactar igrejas Vidas Pessoas Famílias Enfim Continua a transformar mundos Maravilhosos Para a glória e honra do Senhor Mas A vida que impacta A vida que atrai A comunidade que se torna fonte de referência Através desta palavra É uma comunidade que vivencia a humildade A comunidade que atrai A vida cristã que individualmente chama a atenção de outras pessoas É uma vida que reconhece que alcançou o lugar que alcançou Chegou onde chegou Está onde se encontra Porque um dia Alguém Deu a vida por você Um dia Alguém Concedeu algo a você E quando a gente começa a compreender isso A gente começa a entender e perceber que Nós somos carne Nós somos pó Nós somos sim limitados E nós não teríamos condições de Vivenciar todas essas verdades e maravilhas Se um dia Nós não tivéssemos alcançado Este amor sacrificial de Cristo Mas não apenas de Cristo Mas de tantas outras pessoas Por nós Por isso Este amor que atrai É um amor que reconhece E vivencia esta humildade E nós podemos ver isto claramente Na pessoa De Neemias Que foi um exemplo claro de humildade Ao reconhecer que a posição que ele se encontrava E se Deus o colocou ali Tal como fez com José Não foi para ele se valer daquela condição Mas ao contrário Foi para que ele pudesse abençoar tantas outras vidas E é para isso que este amor Ele passa a atrair outras pessoas Finalizando O amor que atrai A vida cristã que passa a ser referência Identidade Humildade É uma vida que leva a você compartilhar Partilhar Não apenas partilhar o seu pensamento Não apenas partilhar a sua forma de agir Ou a sua maneira de pensar Mas leva você a partilhar Mas leva a você a partilhar sim A sua vida Por isso não é à toa que o autor diz que Mas todas as coisas Lhe eram comuns E o nosso desejo é que você Possa compartilhar A sua vida A sua vida cristã A fim de que possa ser alvo Para tantas outras famílias Eu gostaria de neste momento Finalizando a minha palavra Orar com você neste momento Para que a sua vida Venha a se projetar Através de outras vidas Para a glória e honra do Senhor Senhor Deus Muito obrigado Porque a igreja de Jerusalém Foi uma igreja que atraiu Foi uma igreja que mudou Foi uma igreja que transformou Através da unidade Através da referência Através sim, ó Deus De tantas mudanças Que pôde realizar na vida De tantas outras pessoas E que cada vida que está a ouvir Estas palavras Venham o Senhor se permitir A serem transformadas E mudadas Para a glória E honra do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Nós esperamos que você Tenha sido muito abençoado Por essa palavra Que acabou de ser ministrada Mas também que você Consiga aplicar Alguma coisa dela No decorrer da sua semana Não se esqueça também De compartilhar esse culto Com pelo menos Cinco contatos da sua lista Olha quanto Um pouquinho é isso E também Se algo marcou você Durante essa palavra Compartilha nos seus stories No Instagram Compartilha nos seus status No WhatsApp Para que outras pessoas Também possam ser impactadas Por essa verdade Siga a nossa igreja Nas suas redes sociais Faça parte do nosso grupo De WhatsApp Que está aparecendo aqui Na nossa descrição Deixe seu nome Seu pedido de oração E que você tenha se sentido Muito abençoado Nessa noite Não se esqueça que também Temos culto Aos domingos Na nossa igreja Às 10 horas da manhã E às 18 horas Então compareça Você vai ser muito bem recebido E você já é muito bem vindo Você está na quarta viva Da PIB do Parque Anchieta E eu te vejo na semana que vem Eu te vejo na semana que vem O que é 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 o que é? Legenda por Sônia Ruberti